Falta agora é Portugal. O país virou o destino de muitos brasileiros que decidiram deixar o Brasil. E ao contrário dos Estados Unidos, o país quer brasileiros e tem organizado uma série de eventos para orientar os possíveis imigrantes ao incentivo para investimentos, inclusive compra de imóveis. Ô Guga, Lisboa então está cada vez mais com sotaque de brasileiro. Tá, Sérgio. Eu tomei um susto outro dia que meu irmão anunciou que estava ele e a família de mudança para Lisboa. E meu irmão tem cidadania americana, poderia vir morar nos Estados Unidos, mas ele optou por ir para Lisboa. Vai agora no próximo mês. Daí eu comecei a descobrir que realmente tem muito brasileiro indo para Portugal. A gente sabe que historicamente portugueses foram para o Brasil, desde que o Brasil foi descoberto, mas muitos na época do salazarismo e depois até mais recentemente, durante a crise pela qual passou Portugal alguns anos atrás, sete, oito anos atrás, muitos jovens portugueses foram morar em São Paulo. O Financial Times, o jornal britânico na época, até brincou que a melhor saída para Portugal naquele momento que o Brasil estava no auge e Portugal em baixa seria Portugal virar Estado brasileiro. Mas agora mudou. Muitos brasileiros estão querendo ir para Portugal. E não é só brasileiro. Lisboa é a cidade do momento na Europa. Em grande parte porque não é uma cidade alvo de terrorismo. Tem visto um boom artístico muito grande. Muitos jovens têm ido para Lisboa. Claro, todo verão, ingleses, franceses, alemães vão passar as férias ali em Portugal, especialmente mais ao sul, no Algarve, mas acabam passando por Lisboa. Portugal é uma cidade quase sem criminalidade, extremamente agradável. E para o brasileiro, claro, tem uma série de outros benefícios, a começar pela língua. Então muitos estão buscando. E Portugal, como você colocou bem, Sérgio, dá incentivos para você conseguir o direito de residência em Portugal. Claro, muitos brasileiros têm passaporte português, porque o avô é português, outros têm passaporte italiano e automaticamente têm direito de viver em Portugal. Mas se você compra um imóvel em Portugal, abre conta num determinado valor, há uma série de incentivos. E muitos jovens brasileiros também têm buscado as universidades portuguesas. A gente vê a crise pela qual passa o ERGE aí no Rio de Janeiro, uma ótima universidade, mas com o colapso da economia do Rio de Janeiro. Eles acabam optando, alguns jovens, para estudar não só em Lisboa, mas também em Coimbra, no Porto. Então é interessante esse fenômeno de brasileiros indo para Portugal. A gente sabe que brasileiros vêm muito para os Estados Unidos e a cidade, uma das cidades preferidas dos brasileiros é Miami. E ontem até nas redes sociais eu fiz uma pesquisa, se os brasileiros preferiam, não é uma pesquisa científica, mas Lisboa ou Miami foi quase a unanimidade. Lisboa e muitos brasileiros que moraram e moram em Lisboa incentivando bastante. Eu não vou negar, Sérgio, eu critiquei meu irmão quando ele decidiu ir morar em Lisboa. Falei, o que vai fazer em Lisboa? Por que não vêm para os Estados Unidos? Mas agora, aos poucos, eu começo a ser convencido de que é uma alternativa interessante para quem quer sair do Brasil, pelo menos por um período, enquanto o país está nessa crise. Agora, para conseguir emprego em Portugal não é fácil não, viu, Sérgio? O país também não está com economia mara, até pode explicar, não está tudo isso ainda, não. Então vamos esperar mais para morar. Para passear é ótimo, para comer. Mas muita gente está pensando em se aposentar aqui e morar em Portugal. Agora, quando o Guga trouxe essa pauta, eu aproveitei para conversar com o consul-geral de Portugal, no Rio de Janeiro, o embaixador Jaime Leitão, que reforçou os atrativos do país. Veja só. Comprar uma casa em Portugal ou investir em Portugal pode ser uma boa opção para um brasileiro ou uma família brasileira. Portugal é um país pequeno, mas com uma grande diversidade de paisagem. Pode comprar uma casa em uma cidade, como Lisboa, como Porto, cidades que estão na moda. Comprar uma propriedade no norte, com solar antigo. Para isso tem dois instrumentos. O ARI, a autorização de residência para investidores, que comprando uma casa por pelo menos 500 mil euros ou até 350 mil euros, sendo uma casa numa zona degradada e restaurar, ou abrir uma empresa criando 10 postos de trabalho, fica imediatamente com direito a residência em Portugal e um passaporte que lhe dá direito a viajar no espaço Schengen, num espaço de segurança na Europa a que nós pertencemos. Ou então optar antes por o residente não habitual. E aí tem um regime fiscal muito favorável durante 10 anos. Um regime mais favorável até do que nós portugueses. Bom, então Portugal também é pauta para o nosso correspondente em Lisboa, Leonardo Monteiro. Leonardo, o que mais conquista os brasileiros? Dá o seu exemplo pessoal, então, de repente. Boa noite. Oi, Sérgio. Boa noite para você. É um prazer participar aqui do Em Pauta. Estamos aqui no escritório da TV Globo em Lisboa. E, de fato, o que o Guga falou tem toda razão. A gente tem visto uma onda de imigração muito forte por parte dos brasileiros, mas de uma característica um pouco diferente daquela vista nos anos 80, nos anos 90, em que eram brasileiros com pouca qualificação, que vinham para cá à procura de mão de obra, enfim, menos qualificada. E agora não. A onda de imigração que a gente está vendo é, de fato, de jovens estudantes que não estão encontrando oportunidades no Brasil, que tentam vir para Portugal para tentar, de fato, ingressar no mercado de trabalho, se qualificar melhor, enfim. E eu trouxe alguns dados aqui importantes. É que saiu agora, no mês passado, um levantamento que, nos últimos 10 anos, 400 mil estrangeiros conseguiram a nacionalidade portuguesa. E, claro, o Brasil lidera esse ranking pelo fato de muitos brasileiros terem ascendentes, enfim, avô, bisavô. O meu caso é esse, inclusive. Eu tenho um bisavô português. Vim para cá fazer um mestrado. E o Guga também falou uma coisa muito importante. Apesar dessa onda muito forte de imigração, principalmente brasileira, não é fácil arrumar emprego aqui em Portugal, que tem um dos salários mínimos mais baixos da Europa, 557 euros. É baixinho, mas também vale ressaltar que viver por aqui também não é muito caro, Sérgio. Mas você acabou não falando. O que você gosta mais do país, Leonardo? Olha, a facilidade da língua é muito tranquila. Em termos de Europa, a gente pode falar que o clima favorece muito, porque nós estamos agora num verão de 35 graus, 36 graus, ou seja, tem muita coincidência com o Brasil. A recepção dos portugueses é, em geral, muito boa com a gente. A comida é maravilhosa. Enfim, você já esteve aqui algumas vezes. Pode também dar o seu depoimento em relação a como é tranquilo viver aqui. E, como o Guga disse também, violência muito baixa. Eu trouxe um dado aqui importante que a violência já é baixa. E o índice de criminalidade do ano passado desceu 7% em comparação ao 2015 e não é nada alvo de terrorismo. Portanto, Portugal, além do Brasil, além dos brasileiros procurarem, a gente também encontra muita imigração de chineses, franceses e também de americanos, Sérgio. Leonardo, como eu acabei de voltar de férias, então o que me resta, de repente, é fazer uma encomenda para você de pastel de nata, de azeite, enfim, de bacalhau. Molho de bacalhau. E por aí vai. Obrigado, Leonardo. Boa noite para você. Eliane, eu vou ter que confessar. Eu custei muito a ir a Portugal nas viagens fora do Brasil. E fui mais para esse momento em que o país se recuperou e depois ele agora passou por um mau momento e agora volta a se recuperar. Então, aquela mudança de Portugal, daquela imagem antiga de Portugal, eu acabei não conhecendo e quando visitei pela primeira vez, fiquei completamente envolvido com tudo. Com a forma como os portugueses recebem, com a gastronomia, com o clima. O inverno deles é o melhor da Europa, né? O menos frio. Pois é, Sérgio. Você sabe que há muitos anos atrás tinha um certo preconceito contra Portugal. Um pouquinho aí que o Guga mostrou um pouquinho aí esse preconceito antigo. E a primeira pessoa que se mostrou assim apaixonada por Portugal foi o meu marido. Muitos anos atrás, foi a primeira viagem internacional dele. Ele já tinha, sei lá, 20 anos de idade quando fez essa viagem. E ele foi sempre apaixonado por Portugal. Portugal é um país encantador de gente muito acolhedora. Agora, eu queria entrar nesse aspecto do Leonardo, porque quando o Guga falou, a primeira coisa que me bateu foi isso. As migrações em crise, geralmente, são os pobres que vão embora em busca de algo melhor. Aqui no Brasil, a gente está perdendo a nossa juventude, os nossos universitários, as nossas pessoas mais qualificadas para o primeiro mundo, para Portugal, para os Estados Unidos, para a Europa, até para a China. Eu morro de tristeza com isso, porque isso é uma perda. As crises, elas não se estancam em si, né? Elas deixam um lastro de crise ao longo do tempo. Eu morro de tristeza de ver as nossas novas gerações que tinham que impulsionar o país indo embora. Um elemento que acaba movendo essa nova geração, como você falou, às vezes nem é só a questão de oportunidade de emprego, mas principalmente a questão da segurança. Aliás, reforçando a questão da alta criminalidade nas grandes cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo. Isso tem um peso bastante expressivo nessas decisões, que ao mesmo tempo tem que ter uma certa cautela, Mara. Você sabe que Portugal, ele está entre os 10 países mais procurados por aposentados. Então, você tem no topo dessa lista, você tem Equador, você tem Costa Rica, a gente já falou aqui, você tem México e Portugal está nesse grupo de países mais procurados por aposentados. Alguns anos atrás, eu recebi um e-mail de uma ouvinte da CBN, onde eu faço o boletim diário, que ela dizia o seguinte, ela era brasileira, se aposentou e foi morar no Porto e trabalhava como bibliotecária. Mara, vamos fazer o seguinte... Eu falei, eu quero isso para mim na minha aposentadoria. Mara, deixa eu te interromper, você conclui depois, essa história realmente é super interessante e curiosa. Mara, dá uma arrematada aí, eu te interrompi aí, desculpa, mas fiquei curiosa para saber o final da história. Foi por um bom motivo, né, Sérgio? Vamos combinar. Não, então eu recebi esse e-mail dessa brasileira que se aposentou e foi morar lá como bibliotecária. E eu falei, eu coloquei isso como meta também, eu falei, poxa, eu vou levar... Porque a minha avó era portuguesa, né, a minha irmã está tirando cidadania para a gente, enfim, para os netos todos. E eu falei, vou montar a minha livraria lá. Lembra que eu falei para você que eu quero montar uma livraria de poesia? Eu falei, vou montar a minha livraria lá, no Porto. Mas é um destino que os aposentados escolhem para ir e os governos desses países, esse é um dado que a International Living solta todo ano, e o governo desses países querem os aposentados, né, porque tem a receita do... Querem os aposentados, querem os aposentados para empreender e que ajuda a movimentar a economia, né. Só tem que tomar um cuidado indo morar em Portugal, é com a balança, porque a comida é tão saborosa e os doces são deliciosos, e a tendência é você exagerar. Diga, Eliane, rapidamente. Rapidamente. Eu fiz um caderno sobre Portugal de 12 páginas para a velha Gazeta Mercantil há muito tempo, e a população de turistas em Portugal é o dobro da população que mora em Portugal. Por ano, Portugal recebe mais gente como turista do que tem como população. Por quê? Por causa disso tudo, o clima, as praias, o europeu fica lá gelado na Alemanha e vai para Portugal feliz da vida, né. Você realmente é um excelente destino.